Esbolei um na folha de tabaco Joguei óleo e a xixê Tá na hora de ficar chafado junto Ver o que não existe Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais E só acaba a sessão Esbolei um na folha de tabaco Joguei óleo e a xixê Tá na hora de ficar chafado junto Ver o que não existe Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais E só acaba a sessão Esbolei um na folha de tabaco Joguei óleo e a xixê Tá na hora de ficar chafado junto Ver o que não existe Poldo demais Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais E só acaba a sessão Se alguém Esbolei um na folha de tabaco Joguei óleo e a xixê Tá na hora de ficar chafado junto Ver o que não existe Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais E só acaba a sessão Se alguém Poldo demais Poldo demais E só acaba a sessão Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais Poldo demais E só acaba a sessão Se alguém Esbolei um na folha de tabaco Joguei óleo e a xixê Tá na hora de ficar chafado junto Ver o que não existe Poldo demais E só acaba a sessão Só brincar e ir pra trás Poldo demais E só acaba a sessão Se alguém